Boa, aqui é o Mick com mais um vídeo e trazendo aí Assassin's Creed Origins de novo aqui no canal Porque esse jogo é lindo demais, cara, caramba, estou impressionado E chegamos aqui nas pirâmides, que coisa sensacional Eu tô bem avançado no jogo, mas eu quis vir aqui pra mostrar as pirâmides E que a gente pode escalar elas, cara, e é muito legal E eu já fiz isso e desci e quero fazer de novo e resolvi aqui trazer pra vocês verem Vídeo rápido pra vocês verem aí essa emoção, cara, é muito legal, cara Vamos começar aqui a escalar E assim, não é tipo só ir pra cima, não Tem os pontos específicos pra você escalar aqui E é muito legal você ver a visão do mapa, cara Você vê praticamente o mapa inteiro E que é bem grande aqui o mapa, cara O jogo, eu acho que ele tem um dos maiores mapas da franquia Assassin's Creed Mas não só da franquia, olha É um mapa gigantesco Essas gaguejadinhas aí É porque eu tô rodando ele no talo aqui Eu setei ele em 30 frames Só que quando a gente grava no Shadowplay O jogo dá umas mini travadinhas E é só quando o Shadowplay tá ativado Isso aí deve ser algum problema de driver mesmo E eu percebi também que o jogo dá uns stutterings Quando a gente tá, por exemplo, fazendo algum tipo de ação no HD A gente tá jogando e deixando baixar um jogo em segundo plano na Steam Isso vai influenciar no desempenho Então se você tiver tendo alguma gaguejadinha no jogo Algum stuttering Desativa qualquer download que você tiver fazendo em segundo plano no seu jogo Olha que legal, a câmera dá uma afastada Quando você vai subindo Ei! Quase Você vai afastando a câmera E fica um visual muito bonito, cara Meio aberto Nossa, a gente olha pra cima e a gente fala Tá chegando Tá chegando ou nada, cara Tem um maior rolê E olha que bonito A visão O Draw Stance do jogo é muito bom, cara Você enxerga Você consegue enxergar a Alexandria Daqui E olha que a gente tá longe pra caramba da cidade Olha o barulho de vento Muito foda E assim Cara É um dos melhores jogos de 2017 Isso é garantido O jogo tem assim Oscila no desempenho no PC Mas dá pra jogar bem Diferente dos lançamentos anteriores Que deu algum problema O Syndicate até que não deu Mas o Unity, né? Que saiu muito cagado Mas dessa vez não, cara Dessa vez Você consegue uma qualidade bacana Nos gráficos E desempenho Eu tô jogando em 30 frames E rodando no máximo Porque eu quero jogar com o visual Realmente Que esse jogo merece E chegamos Olha só que bonito, cara Olha a visão Dá pra ver a Alexandria ali Puts, cara É muito legal E aí você pode escorregar Pela pirâmide Tem outra pirâmide menorzinha ali Eu queria achar também a esfinge Que é aqui perto Perto das pirâmides Só que a esfinge é bem menor Então dá pra enxergar daqui E vamos que vamos Ah, mano Não zoa não Eu quero escorregar até lá embaixo Solta E o cara gastou todo esse tempo Pra subir só pra fazer isso Porque é muito divertido fazer isso E é isso, cara É um vídeo rápido Pra mostrar a vocês As pirâmides E como esse jogo é imersivo E te prende Cara, eu estou realmente gostando demais Já fui chamar de fanboy Porque a gente não pode gostar de nada, né? Se você gosta de alguma coisa da Ubisoft Você é fanboy da Ubisoft Mas eu estou cagando Pro pneu dos haters O jogo é muito bom E assim A crítica dos próprios jogadores Confirma o que eu digo Então é isso aí, cara Eu vou ficando por aqui Se puder deixar o like Eu agradeço Se inscreve no canal E até a próxima Falou Até mais Fui Tchau 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 Tchau